Não sei não, viu gente? Justiça tem que ser feita. Se o cara estava dentro do limite de velocidade permitido para a pista e de repente ele percebe ali à frente a carroça, a barraquinha sendo empurrada por aqueles dois cidadãos... Esse é o fato. Agora tem que saber se o cara estava em alta velocidade ou não. Não adianta ficar falado. No programa de hoje você confere uma matéria muito bacana que nós fizemos no Pet Shop da Ana Carol com dicas e muitos cuidados para o seu pet. E ainda nesta edição você acompanha um novo projeto chamado Desencalha Clothes. Quer saber melhor o que é isso? Tudo isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Fique aí que eu volto já já.